Então fala galera, o que que fala é o meu messenger e hoje a gente vai tá abrindo outro pacote de cartas pokémon Dessa vez aqui com o meu irmão que também vai abrir um pacote Aí ele vai mostrar depois né as cartas que ele ganha do pacote Aí eu mostro as que eu vou dentro Bora lá Ai Calma aí galera Ajeita aqui Desculpa galera É que aqui eu tô com o dedo de band-aid aí tá difícil puxar É que eu tô com o dedo aqui se você parar O dedo aí tá com o band-aid aí ficou difícil de Não é um negócio aí beleza bora ver ó Ó já veio o cara a flash Abre, eu abrei Aqui ó Carta pra vocês Então vamos lá Só move Carta pra frente Galera Meu Deus Olha essa carta Que bonita Eles fizeram um truque de carta Mas deu errado Mas galera Olha, olha o que eu ganhei Meu Deus do céu Que carta mais linda Que carta linda Vou deixar ali do lado Então bora lá Cala pra leste Clefairy Cherubi Esse aqui É fofinho É fofinho Grottle E depois o Grottle Berry Beleza galera Eu amei essa carta Agora Agora eu vou mostrar as cartas que o meu irmão ganhou aqui Opa, ele ganhou Qual que ela tem Eu tô por aqui Starly Spiriton Aí depois o Dusclops Não Ó, Starly Ele ganhou Uma rola Uma rola Aí Starly Beleza Então Foi tudo Minha Não é o nome Meu irmão Mas como vocês podem ver Eu amei Essa carta Eu amei Muito Esse Round 1 aqui Só que não tem sleeve Galera Não tem sleeve Pra Guardar A carta aqui Mas Bem Bonito Muito Bonito Aí aqui Que nem em vídeo passado Eu vou colocar minhas cartas favoritas É o meu irmão das cartas favoritas dele Ok não? Aí então Ó Uma das minhas favoritas foi O Cherubi E a Clefairy Berry E Grolo E é claro Esse Round Um lindão Aqui Do Cara que eu esqueço o nome Mas eu sei que ele é do Pokémon Black E Pode Mas bem Olha Mas olha Mas galera Muito obrigado por assistir o vídeo E tchau 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 Tchau.